Foi? Foi. Você tem como ver se está ok aí? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Facebook. Estou vendo nós dois. Estamos ao vivo. Legal. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite a todas. Meu nome é Marcelo Santos. Sou terapeuta energético, espiritual, parceiro da ANAM, Associação Nacional da Advocacia Negra, presidência pelo doutor Estevão Silva. E fui convidado para fazer esse trabalho das entrevistas, do grito de alerta, todas as quartas-feiras, com os profissionais, com as profissionais, pretas e pretas. Então, estamos aqui hoje, e hoje o nosso convidado é o doutor Newton Lima, advogado, professor e pastor, e vai falar para nós sobre espiritualidade em tempos de pandemia. Então, bem-vindo, Newton Lima. Muito obrigado, Marcelo. Eu quero desejar uma excelente noite para você e para todos os que estamos acompanhando nessa live. E já agradecendo o convite e o privilégio de participar do Grito de Alerta, um projeto muito importante e promovido pelo Plano da Negritude. Marcelo, o teu áudio está fechado. O áudio, agora, agora é tido. Abriu? Eu não ouvi nada do que você falou, estava fechado. Eita! Agora abriu. A abertura, você ouviu? Sim, a primeira parte... Depois que eu falei, o teu áudio ficou bloqueado e não saiu nada do que você disse. Ah, tá. Tudo bem. Beleza, então. Então, agradecemos a sua presença aqui na nossa noite de hoje, do Grito de Alerta. E a primeira pergunta é como... Para você contar um pouquinho da sua carreira, como foi essa... Até você chegar a advogado ou até professor, como foi esse movimento para você? Na verdade, a minha carreira acadêmica de terceiro nível superior começou com o curso de teologia, aos 20 anos. Eu passei por uma experiência de conversão e tinha uma sede muito grande de conhecer sobre a identidade da minha fé e eu decidi que era importante estudar. Então, procurei uma faculdade teológica, um seminário, fiz o bacharelado em teologia. Ao longo dos estudos da teologia, eu senti uma sede maior ainda de saber e o próprio curso de teologia me despertou o desejo de conhecer mais. Aí eu fui fazer filosofia. Durante o curso de filosofia, que era um bacharelado, eu fiz a licenciatura plena, que é essa preparação ou habilitação para o magistério. Foi nesse contexto que eu me descobri professor e comecei aí, já ao longo do curso de filosofia, a ser professor. Eu já tinha começado em teologia em 92 a dar aulas em extensões da faculdade na qual me formei. Quando eu concluí o curso de filosofia, o bacharelado e licenciatura, eu parti para o curso de direito e daí ver esse despertar para o mundo das leis. Depois que acabou o curso de direito, eu também fiz história e pedagogia. Então, eu tenho essa... Esse chamado... ...para o estudo, para a leitura. E o pastorado começou... Eu fui ordenado em 1995, do dia 21 de abril. Dia 21 de abril agora faz 26 anos de ordenação, mais ou menos uns 38 anos atuando na igreja. Que joia! E o seu desafio ou sua experiência como advogado negro tem algo a nos dizer, a nos contar sobre esse processo? Eu não sei se eu posso falar por todos, mas eu posso falar pela maioria dos negros que têm uma formação superior numa área como é o direito. É sempre um desafio muito grande você se inserir numa área que naturalmente é seletiva. Então, o profissional de direito negro que quer atuar autonomamente, ele tem muitos maiores desafios que aqueles que são socialmente aceitos já ou presumidos para a condição de alguém que atua numa área como é o direito. Tem funcionado muito lentamente exatamente por causa desses desafios. Mas a gente não deixa de lutar. A gente entendeu lá atrás que as dinâmicas do negro na sociedade brasileira elas demandam sempre esse esforço a mais para que o negro possa se inserir em qualquer área. E o direito está dentro desse grupo. Ah, maravilha. E o seu contexto, onde trabalho como pastor, como tem funcionado? Tem uma conexão? Eu sou pastor na Igreja Presbiteriana Independente. É uma igreja histórica. Está no grupo das igrejas chamadas protestantes, não propriamente evangélicas. Elas seguem uma tradição um pouco diferente no Brasil. É interessante. É um grupo que é mais assimilado culturalmente. Ainda que, por ser um grupo de exceção, é um grupo pequeno, comparativamente, é um grupo que sobe muitas influências das maiorias aí classificadas como evangélicas. Então, a gente nota uma certa influência de outros grupos de pressão sobre a Igreja Presbiteriana. E eu me refiro aí às pessoas que frequentam a Igreja. A formação, a liderança da Igreja, ela tem um viés um pouco diferente. É um pessoal que tem uma formação com uma influência mais forte da teologia alemã e não tanto da teologia americana. Então, ela segue uma linha um pouco distinta. A comunidade que eu pastoreio, ela fica no Parque Santa Madalena, na Zona Leste de São Paulo, região de Sapopemba. E nós estamos em confinamento desde março do ano passado. Então, graças a Deus, é uma igreja que tem uma preocupação muito grande com a preservação da vida e da integridade das pessoas. Eu faço acompanhamento pastoral remoto e, eventualmente, em situações extremas, aí sim há um acolhimento físico mais direto para aquelas situações específicas. Mas nós temos tido o zelo de cuidar da vida das pessoas, não as expondo a aglomerações. Certo. E como um advogado, eu estou lembrando a você, o seu trabalho é autônomo? Está ligado a um outro escritório, um grande escritório, de advocacia? Como que é? O meu trabalho é autônomo. Eu sou servidor público numa autarquia em Barueri, numa parte do dia, e, na outra parte, eu atuo como advogado autônomo e também professor. E aí, eu atendo usando essas plataformas virtuais, WhatsApp, internet e assim por diante. Esse é o modo como eu presto assistência aos clientes. E eu tento divulgar o meu trabalho pela internet mesmo, e pelo boca a boca, o network marketing. Que é a nossa nova realidade, né? Verdade, a nova dinâmica. A internet, online, as plataformas, enfim. E a sua especialidade dentro da advocacia, qual é? Eu atuo na área de família e sucessões, é a área que eu mais atuo, né? Também na área de contratos, regularização de pessoas jurídicas que estão com pendência em registro, eu tenho atuado intensamente no direito imobiliário, né? Atendendo clientes que têm problemas com inquilinos, ações de despejo, coisas desse tipo, aquelas que eu tenho atuado. E nesse momento, nesse período, a partir do ano passado, que nós estamos vivendo, como foi essa questão de inquilinos, pela sua experiência com os seus clientes, essa mudança toda, muitas pessoas deixando alguém, indo para um... Exatamente, tem sido um desafio muito grande, tanto num polo quanto no outro, né? As pessoas que são proprietárias de imóveis se viram, né? Por causa da dinâmica do... A nova dinâmica do mercado, muitas pessoas perderam os seus empregos, perderam por isso mesmo, a condição de pagar, né? Ainda que há medidas normativas que foram criadas para proteger essas relações, né? Mas, às vezes, elas chegam no extremo. De modo geral, Marcelo, o caminho que nós temos orientado os clientes, né? Tanto de um polo quanto do outro, é buscar a negociação em razão do momento especial mesmo que nós estamos vivendo, né? Então, a gente procura sempre o caminho da conciliação em vez de buscar o judiciário, né? Evitando judicializar, porque fica difícil para todo mundo, né? Fica mais complicado. Sim, é. Tem que... Temos que buscar meios de harmonia de uma forma ampla, né? Para ambos os lados. E agora, a gente entrando um pouquinho no tema, como que você vê a... O nosso tema de hoje, espiritualidade em tempos de pandemia? Como que você trabalha, percebe, orienta as pessoas? Como tem se dado para você? A espiritualidade, Marcelo, ela pode ser definida, né? Como sendo esta relação que o homem tem com o sagrado, e esta relação, ela pode ou não ser mediada por algum tipo de prática religiosa, né? Embora, não necessariamente, né? Porque essa palavra espiritualidade vem de espírito, né? No latim, espírito significa fôlego ou sopro, e tem também uma conotação de alma, ou de vigor, ou de força, e até extensivamente pode significar fogo, dando a entender esta centelha imaterial que existe no homem e que media a relação do homem com o sobrenatural ou com o sagrado. Então, nesse processo relacionado à pandemia, o modo geral de abordagem está sempre voltado para acolher as pessoas, elas, porque, paralelamente a esta relação que o homem tem com o sagrado, existem as crenças que estão adjacentes e também a relação que as pessoas têm com a religião formal, né? A religião como um corpo de doutrinas. E quando a gente fala em religião como corpo de doutrinas ou formal ou crenças, a gente pensa que também existe uma carga conceitual muito forte sobre as pessoas que pode ser um instrumento de libertação ou um instrumento de prisão. Na maioria das vezes, lamentavelmente, a relação com as instituições não necessariamente é uma relação boa, porque ela traz pesos sobre as pessoas, sobre a consciência das pessoas, que torna as circunstâncias exteriores mais difíceis ainda. Então, eu estou passando por um período de pandemia e alguém me diz que Deus está pesando a mão, que Deus está cobrando da humanidade, que Deus está castigando a humanidade, então, a minha carga se torna maior. Então, o trabalho nessa circunstância é de acolher as pessoas que vêm angustiadas com todos esses medos e tentar mostrar para elas que a vivência ou a sua relação com o sagrado, eu sou de uma tradição judaico-cristã, então, a relação do homem com Deus não necessariamente precisa ser uma relação de medo, como muitas vezes acontece, né? Então, tem sido o trabalho nesse sentido de tirar essa carga, tirar esse peso e mostrar nas escrituras que a mensagem do evangelho é uma mensagem de libertação mesmo, de tirar pesos. Jesus disse textualmente, né? Vinde a mim ou venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, né? Eu vou dar alívio para vocês, então, não vai colocar peso, vai tirar o peso, né? Sim. Paulo, escrevendo aos Galdas, ele diz assim, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Então, vocês não precisam se prender a nenhum tipo de prisão ou de cadeia, né? Vocês estão libertos. Então, uma das abordagens que nós fazemos nesse contexto é de acolher as pessoas e ajudar a liberar as cargas também. Sim, é muito legal quando você fala que não tem necessariamente essa ligação com o divino como castigo, né? Que, na verdade, são questões que estão aí que precisam ser olhadas para a humanidade evoluir mesmo de uma forma agressiva, como está sendo nesse momento, para as pessoas acordarem, despertarem e estarem mais conectadas com o alto. E quando você fala também que tem que... essa coisa do medo, a gente traz mais leveza e conecta mais as pessoas, né? Porque eu também trabalho, acolho esses clientes, os pacientes também, através do meu trabalho, e a percepção é essa. Às vezes, tem pessoas que têm muito ponto de vista em relação a estar conectado com uma igreja e essa fala sua traz... É muito importante que as pessoas podem estar dentro de casa fazendo suas conexões. Exatamente. Porque a gente tem o divino dentro de nós, então a gente fazendo suas conexões, escolhendo fazer essas conexões internas, é uma forma de manifestar em nós, estarmos próximos e passarmos com mais leveza. No Novo Testamento, que é o fundamento doutrinário da fé cristã, Jesus, ele tem um encontro com uma certa mulher, lá no Evangelho de São João, no capítulo 4, ela é a chamada samaritana, porque ela pertencia a esse grupo, e Jesus tem uma conversa com ela e ela tem algumas questões que ela traz para Jesus que são assim, olha, nós temos aprendido desde sempre que nós adoramos a Deus aqui no monte, ela dá o nome do monte, que lá chama-se Monte Gerizim, e vocês judeus, ela está falando para Jesus, que é um judeu, dizem que se adora a Deus em Jerusalém, tem que ir lá no Monte Moriá, naquele templo, e adorar a Deus, e Jesus dá uma resposta para ela que resolve tudo, olha, a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, não será em Jerusalém, nem será em Gerizim, quer dizer, não é o lugar sagrado, mas é a atitude do adorador que faz a diferença, um pouquinho mais para frente, Marcelo, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, quando o Santo Estevão, que é o primeiro mártir da fé cristã, inclusive, xará do doutor Estevão, o Santo Estevão, ele tem uma palavra, um discurso, no versículo 48 do capítulo 7, ele diz assim, que Deus não habita em templos ou casas feitas por mãos humanas, embora para nós humanos, que somos seres de símbolos, seja importante, rituais, lugares de adoração, símbolos, etc., mas para Deus, efetivamente, não faz qualquer diferença se eu adoro dentro de casa, no banheiro, no meu carro, na rua, isso para Deus é indiferente, inclusive, uma das definições de culto que nós temos, não é aquela reunião que as pessoas marcam e se encontram no sábado ou no domingo, não importa qual dia, culto é relacionamento, e relacionamento é uma coisa que você cultiva ao longo do tempo, em qualquer lugar, em qualquer cidade, em todos os dias, então, até, pegando a tua fala, tem surgido uma discussão aí em nível nacional, e foi até judicializada, que é uma coisa absurda, um país que é um Estado laico, discutindo questões medievais, das estruturas da nação, discutindo questões medievais, quer dizer, ah, porque está proibindo os cristãos de se reunirem, como se, para os cristãos, ter um lugar de reunião fosse essencial, e efetivamente não é, para os cristãos, em qualquer lugar, eu posso adorar a Deus, e Jesus chegou mesmo, Marcelo, textualmente, a dizer assim, se você quiser conversar com o teu pai, vai ao teu quarto, e procura o teu pai que está em secreto, conversa com ele ali, ali é o lugar de intimidade, né? É, porque esse lugar que a pessoa fala é uma igreja, é um local, é um templo, isso, você fecha o olho, você se conecta com esse espaço, e aí você já está ali, você já pode começar o teu momento divino, né? Verdade. Verdade. A gente sempre pensa, Marcelo, que todas as vezes que alguém quer reforçar a importância das pessoas se deslocarem para um certo lugar, existe aí um mecanismo de controle, né? Existe um autor de saudosa memória, o Rubem Alves, ele diz que há uma diferença entre religião e religiosidade. religião é um arcabouço institucional, é um corpo doutrinário, envolve a existência, por exemplo, de oficiais e etc. Ao passo que a religiosidade é a fruição da relação que o homem tem com o sagrado. E toda vez que você pensa em religião, você está pensando que religião é poder. Ao passo que religiosidade, não, é a experiência pura, de primeira mão que eu tenho com Deus. Então, essas pessoas que querem controlar os outros ou até explorar a simplicidade da fé daquelas pessoas que são desprovidas de tudo, inclusive de consciência ou de autoconsciência, são pessoas maliciosas, são pessoas mal intencionadas. Deus não tem nada a ver com essa gente, né? Deus não tem nenhuma comunhão com eles e eu duvido que eles tenham qualquer comunhão com Deus. E aí tem também o quesito separação, sectarismo religioso, o julgamento de uma religião para outra, que não é nada disso, uma conexão com Jesus e divino, é o oposto, pelo contrário, todo mundo junto, né? Para crescer em uma equipe gigante. E quando as pessoas vêm até o pastor Newton Lima, como que você, por exemplo, num momento grandioso de tristeza, angústia, até mesmo depressão, impaciência, ansiedade, esses adjetivos que as pessoas estão vivendo, né? Eu tenho um processo, uma forma de atuar com as pessoas, como o pastor Lima atua quando vem uma pessoa com essas qualidades aí, adjetivos até você? Como que você lida? Qual a orientação? Como funciona? Marcelo, quando uma pessoa procura o gabinete pastoral, numa das situações existenciais, aí vamos pegar o que você está dizendo no caso da depressão, né? Eu tenho aprendido com a experiência, Marcelo, que qualquer líder espiritual que realmente, né, mereça esse nome, né, de alguém que caminha junto com o seu semelhante, ele tem acima de qualquer coisa que ter a habilidade de ouvir, é ter a disposição de escutar. Por que eu estou te falando isso, Marcelo, de experiência? Porque quando a gente é muito novo, muito jovem, ou está iniciando em alguma atividade, como é o teu caso como terapeuta, ou o meu caso como líder espiritual, a gente tem uma certa ansiedade de falar. Nós temos muitas verdades e nós queremos passar essas verdades para o outro. Mas à medida que você vai experimentando o que é a dor humana, inclusive a partir de você mesmo, ou das observações que você faz ao longo da vida, você vai percebendo que você não tem muito para ensinar. Você tem muito, pelo contrário, para aprender. E fundamentalmente, acho que a maior marca de um líder espiritual é ser humano. É saber ouvir, é entender o que está acontecendo com a pessoa que te procura. E uma vez que você ouve, que você acolhe aquilo que a pessoa diz, aí vem um segundo momento, Marcelo, que é junto com a pessoa, e aí eu estou fazendo questão de firmar este junto com a pessoa, porque também nós temos que fugir da tentação de dar fórmulas mágicas, fórmulas prontas, como se você tivesse o poder de dar a solução para as pessoas. Nós não temos esse poder. Então, tem que caminhar junto com a pessoa e ajudar a pessoa a encontrar um caminho que seja apropriado para a história dela mesma. E algumas vezes, nesse processo, o que também a gente pode fazer é mostrar horizontes. Então, às vezes, a pessoa não sabe muito bem para onde ir. Então, você pode dizer assim, olha, se você seguir o caminho A, é provável que o resultado seja isso, baseado naquilo que você me disse, daquilo que a gente conhece, um sobre o outro. Se você seguir o caminho B, então, você ajudar a pessoa a pensar. Uma certa feita, Marcelo, eu tive uma experiência, eu fui procurado por uma ovelha, olha, pastor, eu estou precisando muito de um atendimento pastoral, eu gostaria muito de orientações e eu queria marcar com o senhor um tal dia. E nós marcamos o dia e eu fiquei um pouco preocupado, e orei, e até jejuei, buscando iluminação para poder acolher aquela pessoa do melhor modo, com sensibilidade espiritual, sensibilidade humana. e quando chegou o dia e a pessoa veio conversar comigo, eu a acolhi, eu fiz uma oração, porque estamos falando de questões espirituais, e aí, quando nós começamos a nos falar, a pessoa colocou a mão assim e ela conversava sozinha. Bem, se eu fizer isto, vai dar esse resultado, se eu fizer aquilo, vai dar aquele outro resultado. e ao longo da nossa conversa, eu não disse nada, ela mesma, junto comigo, já foi se organizando, né, Exatamente, começou a organizar as ideias e aí, quando ela se percebeu, falou, pastor, obrigado. Eu falei, ótimo, então vamos orar, e acabou tudo ali. Quer dizer, eu não falei nada, a própria pessoa se encontrou. Então, Marcelo, eu congelo de responder a tua pergunta, é isso, acho que é fundamental a capacidade de ouvir. E, assim, no meu processo, a coisa escolhida, ouço, a pessoa traz a questão, e aí eu vou percebendo, né, o que, o melhor, o que eu vou falar para a pessoa, ou indicar o melhor, é, seja tratamento ou técnica que possa ser uma contribuição para ela, e também eu indico uma prática para a pessoa fazer em casa. como que você faz, assim, tem alguma prática para a pessoa que ela possa estar olhando para dentro dela, liberando algumas questões, como que você faz? É, aí, neste caso, Marcelo, depende muito do que está acontecendo com a pessoa, né, depende muito da circunstância. Para cada circunstância, existe uma orientação específica, mas o que se pode falar de genérico a esse respeito? Digamos que eu seja procurado por um cristão, né, poderia ser um não cristão, mas que seja um cristão, o que há de genérico que pode se dizer é o seguinte, é importante que a pessoa tenha uma dinâmica de oração, porque quando a pessoa desenvolve a dinâmica de orar, este falar e ouvir a Deus gera nela uma sensibilidade, inclusive, Marcelo, para que ela desacelere, entendeu? Porque, observando o comportamento humano, como ele naturalmente é, normalmente, quando a pessoa, tem até um ditado que diz assim, que quando a pessoa vai ao padre, ele já sabe o que quer, né, então, às vezes, a pessoa vem para você, mas ela já sabe o que ela quer, ela só quer que você chancele, né, e como você simboliza, né, uma espécie de presença de Deus, é como se, por meio de você, Deus dissesse que aquilo que ela quer está certo. Então, a primeira coisa que você faz é desacelerar a pessoa, dizendo o seguinte, é importante que você ore, mas na seguinte medida, que você aprenda a ouvir a Deus. Então, oração não é só você falar, mas também aprender a ouvir a Deus. E em que medida isso desacelera a pessoa? Porque quando ela entende que ela tem que ouvir a Deus, ela percebe que talvez aquilo que ela está querendo não é muito coerente, entendeu? Não é o melhor caminho nem para ela, nem para as pessoas que estão à volta dela, porque você sabe, né, eu posso tomar uma decisão, mas as minhas decisões, elas geram efeitos necessários em quem está à minha volta, né, não tem como, né, o poeta inglês, John Donne, diz que o homem não é uma ilha. Então, tudo aquilo que eu falo repercute naturalmente no mundo exterior. Então, aí tem uma fala evangélica que é o seguinte, orar é mudar. Quando o religioso fala orar é mudar, ele está pensando que ele tem o poder de, por meio das palavras, transformar o mundo exterior, mas não. Orar é mudar a si mesmo. Então, quando eu vou diante de Deus, a primeira coisa que acontece em mim é que eu passo a enxergar as disposições, as motivações do meu coração e eu vejo, olha, talvez não é o melhor caminho. E aí, a gente costuma dizer que existem três respostas para a oração. É sim, não e espera. E o problema é que as pessoas não querem esperar. Elas querem um sim, o não ninguém gosta, mas pelo menos o não resolve, né? Mas quando fala que tem que esperar, a gente está querendo dizer que é um tempo em que algumas coisas precisam ser tratadas dentro da pessoa, né? E aí, não necessariamente as pessoas querem. Então, a primeira coisa genérica que a gente fala é que a pessoa precisa se comunicar com Deus pela oração. A segunda coisa genérica é que a pessoa, é importante que ela tenha uma prática de leitura bíblica, porque nós costumamos dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso tem várias implicações, né? Mas aqui no contexto da nossa fala, significa o seguinte, se eu quero saber o que Deus tem a dizer, eu preciso ir até a palavra dele para eu entender o que Deus quer dizer. É importante saber que a Bíblia não tem respostas diretas para todas as demandas humanas, mas ela tem princípios gerais. E esses princípios gerais é que são norteadores, porque eu vou poder aplicá-los às situações práticas. Então, essas são as duas orientações mais genéricas que se pode dar para uma pessoa que procure o pastor. Marcelo. Ah, legal. Eu tenho também uma forma básica, né, de, o braço da paz que eu utilizo bastante, que é uma prática que eu sou pai internamente para trazer uma comunhão com ela mesmo, para ser lá, e para trazer esse desaceleramento aí, desacelerar, como você falou, né, porque fica muito, a pessoa fica muito perdida e tal, e aí você pergunta se ela tem algum ponto de conexão, uma leitura, uma oração, alguma meditação, às vezes não tem nenhuma prática. Verdade. Então, ela começa realmente a manifestar essas perturbações que possam estar por aqui, né. Verdade. E qual, e já teve na sua experiência, ou até mesmo na sua experiência da sua fé, como você vê essa, esse momento que nós estamos vivendo de um modo geral? Qual é a sua, a sua, como posso falar? A sua, a sua mensagem, o que você entende do que nós estamos passando nesse momento? É. A sua fé. Então, Marcelo, essa tua pergunta, ela é muito pertinente, né, e muito ampla também. Existem várias implicações aí, por quê, né, nós fomos atingidos por uma epidemia que é realmente muito grave, tem atingido muitas pessoas, tem ceifado muitas vidas, lamentavelmente, por causa da incapacidade daquelas pessoas que deveriam exercer o seu poder, né, para empreender medidas que protegessem, preservassem as nossas vidas, né, então, tem, tem essa dinâmica, é, e tem um modo como isso entra na vida de cada pessoa, né, é, eu tenho notado que as pessoas que não foram diretamente atingidas pela pandemia, elas têm uma tendência a serem mais inconsequentes, tanto com os efeitos da doença, como com a dor alheia, né, porque quando não chega no meu quintal, tudo é sempre mais fácil, né, eu sempre, inclusive, tenho respostas prontas para aquilo que não chega na minha casa. do outro lado, tem as pessoas que estão alquebradas, né, que estão destruídas até, porque a pandemia chegou em sua casa, atingiu seus entes e às vezes levou alguém com quem a pessoa construiu uma dinâmica de relacionamento, uma história de vida, né, tem uma ligação emocional e afetiva intensa, então, eu tenho lidado na minha rede de relacionamentos com esses, com essas duas dimensões, né, e até mesmo, né, uma terceira dimensão são aquelas pessoas que entram numa das fases do luto, que é assim, olha, eu não nego que exista uma pandemia, né, tá aí, a doença está mesmo atingindo, só que ela entra num processo de negação, não por negar no sentido comum do negacionista, né, mas de rejeitar aquilo pra si, né, então, chegou ali e ela incorpora um discurso, que é um discurso pronto, muitas vezes travestido de religiosidade ou de espiritualidade, é, pra negar um fato da vida, né, que está acontecendo efetivamente. Então, as três situações que eu te descrevi, a mais difícil pra mim, tem sido aquele pessoal que são os negacionistas mesmo, né, que inclusive tem criado muitos problemas, né, eu tenho sido atingido por isso algumas vezes nos meus relacionamentos, né, então, esse pessoal tem sido, inclusive, inatingível, e eu evito conversas com pessoas assim, na maioria das vezes, porque o desgaste é muito grande, ao passo que os outros dois grupos, né, tanto o grupo da perda, como aquele que está em negação com uma das fases do luto, eu tenho tido experiências vivenciais, inclusive, de acompanhar, de acolher, de poder caminhar junto, trazendo uma palavra de ânimo, uma palavra de oração, ajudando a compreender essas dinâmicas todas, e fugindo sempre daquela tentação, Marcelo, de fórmulas assim, né, olha, Deus colocou isso no mundo para nos tornar melhores, esse tipo de coisa eu fujo, porque, primeiro, eu sei que não é verdade, né, eu abomino esse tipo de leitura, porque eu sei que a fonte da pandemia é outra, e sei que as circunstâncias que estamos vivendo no Brasil têm uma fonte certa também, então, eu procuro sempre dizer o seguinte, olha, a pandemia, assim como qualquer uma outra enfermidade, pode acontecer com você, comigo, na nossa família, na nossa rede de relacionamentos, e tudo que a gente pode fazer para lidar com ela nesse tempo que nós estamos vivendo, já faz mais de um ano que estamos num processo de confinamento relativo, é fortalecer o nosso espírito para lidar com as pressões que vem da dinâmica da pandemia, né, ou das situações relacionadas à pandemia, tem sido assim, Marcelo, a nossa abordagem. Entendi. E vocês também na religião, vocês têm um grupo de oração para esse momento, vocês têm agido de alguma forma para famílias específicas, ou como está sendo? Sim, é um grupo de intercessão, né, então a gente ora pelas pessoas que estão infectadas, oramos pelas famílias das pessoas infectadas, oramos pelas famílias enlutadas, oramos pelos profissionais que estão na linha de frente, inclusive, nas nossas orações, Marcelo, nós abordamos aquelas pessoas que lidam com o descarte dos insumos, né, aquele pessoal de apoio dos hospitais, dos serviços gerais, o pessoal da recepção, que se expõe também, né, ele não está ali atuando no tratamento, mas ele lida com gente cotidianamente, e também o pessoal que lida com o transporte, tem um presbítero da igreja na qual eu sirvo, que ele foi infectado pela Covid, e ele faz isso, ele trabalha no SAMU, e ele, nessa dinâmica de transporte, ele contraiu o vírus, e precisou passar por um tratamento, né, ele e a esposa dele também foram contaminadas, e tal, houve um envolvimento na família, né, então, a gente procura acolher espiritualmente, assim, orando junto com as pessoas também. Mas tem sido um tempo difícil, eu perdi um tio, uma pessoa muito querida, no mês de julho do ano passado, um homem que marcou muito a minha adolescência, uma pessoa muito importante na família, e ele não resistiu à voracidade dessa enfermidade, né, então, a gente fica muito mais sensível a essas situações quando nos atinge, né, então, a gente tem procurado ser companheiro, né, acolher, e dar, assim, a disposição, né, eu estou junto, estou aqui para conversar, estou aqui para orar com você, eu não tenho todas as respostas, mas, a gente junto pode conversar e buscar paz em Deus, né, e é fundamental encontrar paz. Um acolhimento mútuo, né, na verdade, né. Tem uma pergunta aqui, e eu vou, como a religião, sistema de crenças e práticas poderia ordenar ou reordenar as certezas abaladas, entre aspas, pela Covid em relação a uma existência humana possível? Você consegue ler a pergunta? Consigo, eu acabei de ver do Álvaro, né, do Álvaro, é uma religião do Álvaro, é, tem sido muito difícil, Álvaro, a gente lidar com as questões que surgem em cima do sistema de crenças, porque as crenças, elas são construídas individualmente pelas pessoas a partir das informações que elas receberam ao longo da vida sobre a religião ou que recebem no grupo ao qual pertencem. Então, às vezes, na formação da pessoa, plantaram a ideia, por exemplo, de que Deus é esse ser que castiga. E isto é reforçado no grupo que a pessoa frequenta. Então, a pessoa já vem com isso como certeza, né, ela sabe que é Deus que está pesando a mão, ela sabe que Deus está requerendo o conserto e como é que o pastor lida com isso. É muito difícil mostrar para a pessoa que Deus não está relacionado com o que está acontecendo aí no sentido como passar a mão para ela como um ser que castiga. O que eu tenho tentado fazer e a gente conversou sobre isso logo no começo é mostrar na Bíblia que Deus não necessariamente é este agente castigador, é mostrar nas circunstâncias, por exemplo, por que que nós temos vírus que atingem a vida humana? Ora, porque na natureza existem certos micro-organismos com os quais nós não temos ainda competência para lidar. Então, quando esses micro-organismos tomam contato com o nosso organismo humano, a gente não tem defesa contra eles. E isso é resultado de uma série de intervenções do homem, inclusive o processo de devastação de ataque contra a natureza. Então, à medida que eu vou desmatando, eu vou expondo os micro-organismos e eu não tenho competência para lidar com eles, é lógico que as coisas vão piorar. Então, se alguém pensa que é castigo de Deus, tire isso da cabeça, porque não é mesmo. e no Brasil que passou por várias queimadas no ano passado, no Brasil que vem desconstruindo a Amazônia, que vem desconstruindo o Cerrado, a Mata Atlântica, nós estamos nos expondo a muitas fontes de contaminação. Então, vai acontecer mesmo. tem as reações às ações que foram dentro de tudo isso, né? Exatamente, né? Reação em reação. O melhor jeito que nós temos como pessoas que cremos em Deus ou como pessoas que nos vemos como filhos de Deus é ter um relacionamento diferente com a natureza, um relacionamento menos predatório com a natureza, porque o mesmo Deus que cremos criou todas as coisas deu ao homem a ordem para administrar essas coisas, né? Existe uma coisa que nós chamamos de mandato cultural que está lá no Gênesis no capítulo 1º versículo 28 e 29 então quando Deus dá ordem ao homem para administrar a natureza significa administrar com responsabilidade, administrar com cuidado, como mordomo, né? A gente fala em mordomia como essa capacidade de administração das coisas e isso sim é entender que Deus é Senhor por meio da minha vida de modo a que eu possa, né? Com responsabilidade cuidar da criação de Deus para bem meu e bem da coletividade, né? Então, parece que existe aí um chamamento para que nós abandonemos a tendência humana ao egoísmo Sim Todas as vezes que eu fico pensando em mim Exatamente, né? fugir dessa tendência ao egoísmo ao consumismo ao... Existe um ditado que diz assim, né? Cada um por si Deus por todos, né? E cada um por si Ou tem uma música dos titãs, né? Homem primata, né? Então, é cada um por si Deus contra todos alguém disse, né? Então, Temos que pensar que temos que ser todos por todos Eu tenho que ter uma relação com a natureza e com o semelhante sempre integradora Nunca destruidora Então, é um jeito, Álvaro de harmonizar a fé ou as crenças de alguém com o que está acontecendo É tentar reorientar a forma de ler a Bíblia por exemplo, né? Em vez de ter essa leitura do Deus castigador você tem uma perspectiva diferente É o Deus amoroso É o Deus gracioso É o Deus que inclui e não exclui É o Deus que integra e não desintegra É um Deus de amor incondicional, né? Verdade É... Milton, como... Alguém tem mais alguma pergunta aqui? Tudo bem, pessoal? Dá um oizinho Fala Legal Sim Estamos bem Dá um zoinho Converse com a gente Não tem perguntas aqui Então, continuamos aqui É... Você tem essa conexão com Deus, Jesus e a Bíblia Como que você faz a... Você tem algum processo para ler esse, por exemplo entrar em oração e conversar com Deus Jesus para perguntar te vir alguma consciência além do que é aquilo que nós já falamos aqui o que seria exatamente esse processo que nós estamos passando? É... então Na verdade eu tenho um relacionamento com Deus que passa pelo viés acadêmico pela minha formação pela minha vivência como professor como educador eu tenho uma formação na teologia alemã então aí só para tentar fazer ficar claro a minha leitura bíblica ela não segue o viés da leitura anglo-americana que é o que predomina no Brasil há uma tendência a fazer uma leitura escolástica das escrituras então, por exemplo é uma leitura literal em que a Bíblia ela dá conta de toda a complexidade do mundo então, por exemplo eu leio a Bíblia como uma narrativa literal da criação é essa perspectiva que chega aqui pela teologia americana ou anglo-americana a minha perspectiva é um pouco diferente eu leio a Bíblia como um texto literário e faço uma análise crítica do texto então, por exemplo eu sou um cristão evolucionista e não criacionista inclusive acredito que não há um binômio real entre criacionismo e evolucionismo é um absurdo imaginar que uma narrativa que funcionou para um momento em que a humanidade não tinha meios mais eficazes de descrever o modo como o mundo surgiu o mundo se transformou tenha valor hoje depois do advento da ciência então na era pós-renascentista ou na modernidade nós temos a ciência como um dos meios de conhecer a realidade não é o único mas é um dos meios e no âmbito do que é a natureza ou como a natureza se mostra para nós não tem o que dizer não é teoria que o planeta Terra passou por uma evolução que a vida passou por uma evolução é um fato biológico é um fato geográfico é um fato histórico incontestável nós temos centenas milhares de provas aí e à disposição para quem quiser ver ou conhecer então a minha leitura segue essa perspectiva uma análise mais crítica do texto bíblico porém eu tenho uma perspectiva mística da vida então eu tenho um relacionamento espiritual místico com Deus eu tenho uma vivência mística de meditação de contemplação por meio da leitura bíblica e da oração de acreditar na direção de Deus para as coisas da vida ou na intervenção de Deus nas dinâmicas da vida e eu busco sempre esta orientação de Deus para todas as coisas que acontecem na minha vivência pessoal e nas minhas interações no meu ambiente de trabalho no ambiente familiar na minha rede de relacionamentos eu busco essa dinâmica e essa dinâmica Marcelo ela me diz que eu preciso como diz um teólogo suíço chamado Karl Barth uma bíblia debaixo de um braço e o jornal do dia debaixo do outro então eu leio a bíblia a luz da realidade da dinâmica e tanta coisa então eu não faço aquela leitura naquela perspectiva existe uma forma popular de dizer ao Deus dará então eu fico de braços cruzados esperando as coisas acontecerem numa perspectiva contemplativa não eu oro sim mas eu observo as coisas à minha volta eu analiso as coisas e eu tomo decisões eu implemento ações eu faço projetos e assim por diante então é uma perspectiva os dominicanos medievais Marcelo eles tinham uma máxima que era a seguinte ora elabora então de um lado há uma perspectiva espiritual de orar de buscar uma relação mística consagrado mas também há uma ação prática no mundo a gente espiritual é assim maravilha e então agora antes da gente finalizar se alguém tiver alguma pergunta eu vou fazer já uma pergunta espiritualidade em tempos de pandemia quais as dicas ou a dica que o Newton Lima pode passar para o pessoal perfeito eu gostaria de dizer para você que está participando conosco desta live retomando o começo da nossa fala espiritualidade não necessariamente tem a ver com religiosidade com religião religiosidade sim porque é uma fruição então quando eu penso em espiritualidade como o desenvolvimento do meu espírito desta essência não material que me compõe como um ser vivo eu estou pensando que eu preciso desenvolver a minha sensibilidade por exemplo por meio da leitura de um livro que me promova uma sensação de completude ouvir uma música que preencha a minha alma que alimente o meu ser ler uma poesia que é também um alimento imaterial do nosso espírito ou se você é um músico executar uma peça musical no instrumento que você toque um violão um piano não importa qual escrever um texto brincar com o teu cachorro ter aquele momento reservado de meditação naquele lugar separado aquele lugarzinho só teu em que você pode ficar sentindo a brisa no teu rosto ou na tua pele tomando uma taça de vinho quem sabe ouvindo músicas antigas que os teus pais ouviam e você escutava quando criança há uma série de exercícios espirituais que você pode fazer e que vão alimentar o teu espírito fortalecer a tua esperança e também renovar a tua fé uma coisa que é negativa que eu diria pra você é uma orientação negativa é evite ficar vendo notícias sobre os mesmos temas constantemente é uma das fontes de adoecimento especialmente se quem transmite essa notícia é sensacionalista não há nada de errado em você acompanhar as estatísticas sobre o que está acontecendo no mundo e no Brasil a respeito da pandemia você tem que ter consciência você tem que ter informação de qualidade mas fuja de veículos de comunicação sensacionalistas que apenas funcionam como mais um vetor de adoecimento espiritual evite esse tipo de coisa alivete o teu espírito e teu coração com coisas edificantes com coisas boas com coisas agradáveis com coisas que vão renovar o teu coração e te fortalecer maravilha Nilton Lima é isso aí as pessoas elas precisam o que a gente tem 24 horas num dia e aí elas perdem hora no começo do dia e no meio do dia começa a vir alguma tristeza algum pensamento ruim e aí acabam se perdendo para a gente tentar manter esse estado ao longo do dia tem uma pergunta aqui também sim, por favor não tenho religião Adeilson Gomes gratidão pela pergunta não tenho religião mas fico analisando na atual conjuntura brasileira vários segmentos religiosos de maneira esclarecida apoiam essa atual conjuntura política do país como vocês definem esse segmento religioso e seus seguidores ao ouvirem tudo isso podemos considerar coliventes com o que vem de seus pastores Perfeito eu quero agradecer a pergunta o Adeilson é um grande amigo ele é professor de geografia na mesma instituição que eu trabalho é uma pessoa maravilhosa um grande companheiro musicista também atleta Adeilson e você que nos acompanha nessa live tem sido uma das minhas fontes de indignação o modo como esses pretensos líderes espirituais tem usado esse momento para influenciar negativamente as vidas das pessoas existe um livro na tradição cristã Adeilson que se chama o Didaqué é um livro que data do final do século primeiro início do século segundo da era cristã ele já constou do cânone do novo testamento por um período depois foi tirado porque ele é uma espécie de manual de catequese o Didaqué tem como título alternativo o ensino de Jesus através dos apóstolos então o Didaqué chama esse tipo de líder que você está mencionando de mercadores da fé ou a gente pode chamar na linguagem do português castiço de charlatães são pessoas mal intencionadas que estão explorando a simplicidade da fé das outras pessoas e aí Adeilson vale a pena considerar como diz Dirkheim um dos pais da sociologia a fé e a religião é um fenômeno real da vivência humana faz parte da experiência do homem esta necessidade da relação com o sagrado Santo Agostinho dizia que há no coração do homem um vazio do tamanho de Deus então em todas as culturas há uma relação entre o homem ou aquela sociedade e o sagrado não importa o nome que se dê em cada cultura mas é um fenômeno natural da existência da experiência humana essa necessidade de se relacionar com o ser sobrenatural então estes homens mal intencionados aproveitam-se da simplicidade da fé dessas pessoas no evangelho de São João Adeilson no capítulo 2 e versículo 25 o próprio evangelista diz que Jesus olhou para as multidões com piedade porque elas eram como ovelhas que não tinham pastor então o que a gente nota no coração das pessoas é essa condição as pessoas estão desprovidas de tudo Adeilson inclusive numa situação como essa de pandemia desprovidas de sentido será que o ser divino está cobrando alguma coisa de mim será que eu cometi algum delito algum crime algum pecado que implique num castigo do ser divino as pessoas vão em busca dessas respostas e estes homens e mulheres esses falsos líderes esses mercadores da fé aproveitam-se do sentimento de orfandade espiritual e em vez de direcionar as pessoas para Deus por meio da Bíblia que é a fonte de referência para a fé cristã estas próprias pessoas se colocam como intermediárias entre as pessoas simples e Deus a Bíblia diz Adeilson no livro de Atos dos Apóstolos no capítulo 4 no versículo 20 que não existe intermediários entre o homem e Deus além de Jesus então a obrigação desses líderes é mostrarem para estas pessoas quem é Jesus como salvador como libertador porém o que essas pessoas fazem eles se colocam como intermediários entre Deus e os homens e o resultado disto não é inédito para nós sabe por quê? a Idade Média está aí com um conjunto de evidências de qual foi o resultado histórico desse processo de alienação em que homens se colocaram como sacerdotes como intermediários entre Deus e a humanidade e produziu toda uma era de trevas e é bem isso que está acontecendo hoje no Brasil nós estamos passando por um momento absurdo em que as pessoas querem forçar toda uma sociedade que naturalmente por ser uma sociedade complexa como é é multifacetada a seguir o conjunto de regras de um grupo menor então estão querendo converter 210 milhões de brasileiros por decreto a fé evangélica um certo recorte segundo a visão daquele grupo específico desconsiderando que o Brasil é um país que tem cristãos católicos cristãos ortodoxos cristãos protestantes como eu que eu não sou evangélico sou protestante evangélicos de outras tradições budistas muçulmanos agnósticos ateus espíritas pessoas que praticam o candomblé ou pessoas da umbanda da kimbanda ou de outras matrizes religiosas diversas então estão querendo passar por cima das diferenças massificando a partir da visão deles querendo explorar inclusive a boa fé das pessoas tirando das pessoas aquilo que elas não têm então Adelson sendo direto na resposta esses líderes são falsos líderes eles não conhecem a Deus jamais conheceram e ouvindo as palavras de Jesus Jesus diz assim ó nos últimos naquele grande dia eles virão a Jesus mas Jesus em teu nome eu expulsei demônios em teu nome eu operei milagres em teu nome eu curei Jesus diz assim olha eu vos irei apartai-vos de mim nunca vos conheci essas pessoas que você mencionou a Deus estão no grupo daqueles que Jesus jamais conheceu são pessoas que jamais conheceram a Deus e aqui eu cito uma frase do Ivan Karamazov naquela obra Os Irmãos Karamazov de Dostoiev o Ivan Karamazov diz o seguinte se Deus não existe tudo é permitido então Adelson eu vou além esses falsos líderes sequer acreditam em Deus porque se acreditassem em Deus teriam temor de Deus e não explorariam a simplicidade e a boa fé das pessoas simples maravilha Newton é creio que está respondido né Adelson na sua pergunta é a minha percepção o quanto é importante também orientar as pessoas né tudo que nós já falamos aqui o quanto é importante as pessoas estarem em oração também meditação conexão com o divino com o sagrado para que elas possam expandir as suas consciências e depois internamente com esse trabalho a pessoa está apta consegue perceber o que realmente é verdadeiro para ela de tudo isso que está se mostrando e aí se vai se ouve aquela pessoa ou se vai até aquele local ou não né isso dá uma liberdade para a pessoa né então acho que essa coisa essa espiritualidade né para termos essa liberdade com a nossa consciência de escolher o que é mais contribuição para nós isso é verdade Marcelo eu deixo como indicação para todos aqueles que estão conosco algumas orientações que constam da própria Bíblia é o profeta Oséias falando do Antigo Testamento disse o seguinte em nome de Deus o meu povo erra porque ele falta conhecimento eu quero juntar esta fala de Oséias com uma fala de Jesus nos evangelhos errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus eu quero ir além o próprio Jesus no capítulo oito versículo trinta e dois do evangelho de São João disse o seguinte vocês conhecerão a verdade e a verdade vai libertar vocês esse texto foi muito usado por uma certa pessoa que exerce a presidência da república de um modo distorcido se é que a verdade liberta ela liberta mesmo então eu estou usando esse texto para dizer para você que está conosco que a proposta do evangelho é libertária e aqui eu cito Paulo uma vez mais escrevendo aos gálatas foi para a liberdade que Cristo vos libertou não se prendam ao jugo novamente então meu querido minha querida que está conosco não deixe que ninguém falando em nome de Deus te aprisione a consciência a proposta do evangelho é uma proposta de libertação se você quer ter uma relação com Deus busque a Deus diretamente você você não precisa de intermediários o único meio de intermediação entre o homem e Deus é Jesus Cristo Jesus veio ao mundo para ser Deus conosco um dos nomes dados para Jesus é justamente Emmanuel Emmanuel significa Deus conosco Deus em nós Deus através de nós então fuja de qualquer pessoa que fale em nome de Deus e que queira aprisionar a tua consciência você pode ter uma relação pessoal direta com Deus sem intermediários e eu vou dizer mais para você é andar com Deus não é em hipótese alguma pertencer a qualquer agremiação religiosa você não precisa de nenhuma agremiação religiosa para se relacionar com Deus tudo que você precisa é crer em Deus por intermédio de Cristo nada além disso muito bem maravilha Newton agradeço sua presença agradeço a presença de todos nossos espectadores facebook espectadores gratidão pelas perguntas gratidão ao Estevam todo mundo alguma mensagem final Newton podemos eu quero agradecer Marcelo pelo privilégio de estar com você interagindo nessa live eu quero agradecer ao doutor Estevam e ao clã da negritude por ter me propiciado essa oportunidade que pra mim é tão preciosa e eu estou à disposição do clã da negritude e agradeço a todos que acompanharam essa live os amigos que estiveram aqui conosco como a Deilson a Sheila a Maria Aparecida pessoas que eu conheço exatamente que me deram o privilégio de participar junto aqui essa noite obrigado pelo carinho de todos que Deus abençoe a todos vocês maravilha eu agradeço aqui em várias formas gratidão namastê Jesus do coração Deus abençoe laroie axé fique todo mundo na luz muito Deus no coração de todo mundo muita expansão gratidão Newton boa noite para todos nós e até a próxima tchau tchau tchau